A viola eu sou competente e tenho meu peito sadio Pra não arder no meu ouvido procuro cantar baixo e bem macio Tenho um repertório de ouro, outro igual ainda não existiu O meu repertório de ouro, ainda mais minha fama subiu Não preciso ficar repetindo, muitas modas que o povo já ouviu Uma moda que eu canto em janeiro só vou repetir, lá pro mês de abril Meu pagode que é o tudo certo, tá falado em todo o Brasil Viajeada do Paraná, cena triste que nós assistiu A moda do rei do gato, boiadeiro contente sorriu E a moda da terra roxa, em xadeiros também me aplaudiu Comeu o pagode em Brasília, e o Celino também divertiu Não canto moda de abate, pois comigo ninguém ainda não boliu